Olá, bom dia! Você já ouviu falar em ostomia, colostomia? Essas palavras estiveram em evidência nas últimas semanas por conta do atentado contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro, ocorrido em 6 de setembro em Minas Gerais. Mas você sabe o que é a ostomia e em quais circunstâncias esse procedimento é necessário? Quem explica pra gente é o presidente eleito na gestão 2018-2019 da Sociedade Paranaense de Coloproctologia, o cirurgião Univaldo Sagai. Tem a participação também da presidente do Núcleo Regional dos Ostomizados do Oeste do Paraná, o Ilse Lombardi, que conta um pouquinho da sua história com a ostomia. E mais, você vai conhecer a história da jovem Ana Eunice Teixeira, que veio de Portugal para se submeter a uma cirurgia aqui em Cascavel. no interior do Paraná. Tudo isso no Medicina e Saúde, que está no ar. Todos os anos, milhares de pessoas se submetem à ostomia, esse procedimento que salva vidas e traz alívio para o sofrimento causado por doenças e condições intestinais ou urinárias. Eu conversei com o presidente eleito para a gestão 2018-2019 da Sociedade Paranaense de Coloproctologia, o cirurgião Univaldo Sagai, que explicou sobre a técnica cirúrgica que pode ter caráter permanente ou temporário. A ostomia é uma boca, um orifício. O cirurgião, nós médicos cirurgiões, muitas vezes recorremos a ostomia, que é a colocação do intestino, a colostomia no caso, é colocar o intestino grosso, que se chama colo, na parede abdominal para que o conteúdo, que são as fezes, saiam pelo abdômen numa bolsa, evitando dela passar no intestino e sair pelo reto e pelo ano as fezes. O cirurgião explica que, dependendo da causa da doença ou trauma, a indicação para o procedimento pode ser de uma ostomia temporária ou definitiva. A ostomia, ela tem dois tipos. Uma ostomia definitiva, uma colostomia definitiva, onde um paciente teve um câncer de reto, de anos, ou uma doença, malformação, perdeu o reto, perdeu o ânus. Então, o médico não tem como recuperar o reto nem o ânus. Então, o médico vai colocar o intestino grosso, o cólon, e as fezes vão continuar saindo pelo abdômen. Então, essa é uma colostomia definitiva. E o médico recorre, muitas vezes, à colostomia temporária, por um tempo. Por exemplo, tem uma cirurgia muito difícil no reto, um tumor, uma infecção, um tiro, uma facada, um acidente de carro, onde há uma lesão muito grave no reto e no intestino. O médico vai corrigir o reto e o intestino e ele quer desviar as fezes dessa região para que evite uma infecção, uma abertura dos pontos. Então, essa é uma colostomia protetora. Dr. Sagaio comenta sobre o atentado ao candidato Jair Bolsonaro, em que, no momento do atendimento emergencial, a escolha do cirurgião foi pela ostomia temporária, lembrando que Bolsonaro sofreu lesões na região superior do abdômen, chegando ao hospital em choque e com grave hemorragia. O candidato teve um ferimento muito grave, sangrou muito, pegou um vaso calibroso, então houve uma perda sanguínea extrema, onde, logicamente, a pressão abaixou, o fluxo abaixou em todos os órgãos, no cérebro, pulmão, a pressão abaixou e no intestino também abaixou. Então, nesses casos, você tem que melhorar a parte do fluxo, você tem que repor com sangue, com soro, isso foi feito na hora e depois foi reposto mais sangue para ele. E nesse momento da gravidade, da cirurgia e do ferimento, o médico tem duas opções para tratar. Ele pode tentar tratar em um tempo só, ele ir lá e costurar todas as lesões, costurar e deixar os órgãos internos, não colocar bolsa, antibiótico, nutrição, repouso, e esperar que aquilo cicatrize com segurança e tal e depois o paciente vai voltar a comer e a funcionar tudo normalmente. Isso é uma opção. Quando o médico sente que aquela cirurgia foi extremamente grave, as lesões são muito graves, o paciente não está em condições ideais, é um idoso, paciente mal nutrido, um acidente com infecção, com escape de conteúdo fecal no abdômen, muitas vezes o médico vai suturar ou ele vai isolar aquela parte machucada e ele vai fazer um desvio do intestino e vai fazer o cocô e vai esperar todos esses problemas temporários que ocorreram melhorar para depois, num segundo tempo, quando o paciente estiver muito bem, ele reconstituir o trânsito e voltar à fisiologia natural. Então, no caso do Jair Bolsonaro, o médico optou por essa saída. Então, ele optou pelo lado da segurança, a gente chama de lado conservador. Ele preferiu não correr o risco de deixar aquela sutura lá e, ao mesmo tempo, deixar o conteúdo intestinal passando pela sutura, pela costura que ele fez, com o risco de abrir os pontos da infecção e extravasar as fezes, que é muito mais grave do que outro tipo de conteúdo. Doutor Sakai, bom, e nos casos em que esta nova cirurgia não é possível fazer a reversão? Aqueles pacientes que vão utilizar a bolsa coletora para o resto da vida. É possível ter qualidade de vida com o uso delas? Ah, sim, Zoraia. Até nós temos aqui uma exposição das bolsas, né? Então, essa bolsa, por exemplo, é uma bolsa descartável. Certo. Ele tem esse dispositivo em que tira o cheiro. Ah, isso aqui que já tem um carvão. É, tem um carvão aditivado. E essas marcas, o intestino, o cirurgião, ele faz o tamanho do intestino de acordo com o tamanho do intestino. O intestino grosso é um intestino calibroso. Então, aqui, ele já vem uma marca para ele cortar. Ele mede quantos centímetros? Três centímetros? Quatro centímetros? Isso. E ele vai fazer de acordo com o tamanho. Ele vai cortar aqui com a tesoura. E aí, ele tem aqui essa parte que ele solta, né, Zoraia? Eu até vou mostrar aqui para o público aqui. Então, ele solta essa parte, tá? E, no caso do Jair Bolsonaro, a colostomia é esse lado. Então, ele vai colocar a bolsa aqui, ó. Direto na pele? Direto. Então, o dispositivo que ele fecha. Uma presilhazinha. Ele vai trabalhar, tal. Na hora que a bolsa encher, ele vai no banheiro, né? Ele vai no banheiro, abre a presilha. Já vem com um kit de luvas e uma bombinha com, né, que você, uma perinha que você coleta soro, soro ou água, né? Injeta por aqui, né? E esvazia no vaso sanitário e lava a bolsinha. E depois sai, continua, continua a vida. Essa bolsinha dura uma semana, cinco dias, dez dias. Depende de cada paciente, né? Quando as fezes são mais líquidas, ela descola um pouquinho mais fácil. Quando as fezes são mais solas, ela dura mais tempo, né? Cuidado, o paciente pode trabalhar, pode correr, pode praticar exercício, pode dar aula, pode frequentar igreja, festa, casamento, que ninguém vai sentir, porque ele vai estar por baixo da roupa e ninguém vai perceber. A vida não para por aí. A pessoa, se tiver uma boa cabeça, ela vai continuar sendo a mesma pessoa, porque isso aqui não vai diminuir ninguém das suas qualidades, do seu potencial, do seu jeito de viver. A seguir, conheça o Núcleo Regional de Ostomizados do Oeste do Paraná, referência em atendimento nacional e internacional.